Fala galera, beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer o segundo episódio de Minecraft Sobrevivência O vídeo de hoje é começando a pegar madeira no Java, viu gente? Porque no Android eu não vou fazer mais Vou fazer aqui mesmo, no Java E gente, a gente vai fazer o vídeo de Minecraft Sobrevivência, tá galera? A gente tá começando esse vídeo pra vocês É a parte 2, tá galera? Porque... A gente começa esse vídeo aqui, ó Nossa A gente vai fazer esse vídeo pra... A gente vai começar esse vídeo pra vocês, tá galera? Ele já vem até com picareta e machado, né? E olha, se a gente quiser jogar Light Horror É só, se você quiser jogar, que a gente faz o vídeo de Light Horror Você precisa me ajudar a passar pra 100 mil inscritos Tá Olha aí, ó Olha aí, ó Finalmente Nós vamos parar pra mil inscritos do canal, galera Fico muito feliz Porque antes eu tinha poucos inscritos, mas agora eu vou parar pra mil Olha só Dá celular Dá no celular aqui Me dá Porra, fica com o celular, fica Olha aí, ó Cala tua boca, cala tua boca Para de choro Encolha esse choro agora Vai subir aqui, ó Caramba Aí, galera Eu vou passar pra mil inscritos Que eu ainda faço vídeos de Minecraft E em breve vai ter vídeos de Kogama Junto com meus amigos Junto com meus amigos da escola E em abril a gente vai fazer outro anual, viu? Eu sei qual é o dia de fazer o programa Eu sei fazer o dia de... Não é dia 18, tá gente? Eu que sei o dia Falei errado no short Mas não tem problema, não Isso é só de mentirinha, tá, galera? Nossa, olha só Quanta coisa Finalmente fazendo muitas coisas Olha aqui Bancada Agora a gente vai fazer graveto Pronto Agora a gente vai... Vamos colocar a bancada Para fazer as novas coisas O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espada aqui, né? E eu já tô... Já tô fazendo o vídeo de Minecraft sobrevivência, tá, galera? Agora a gente vai pegar uma picareta de madeira Então, galera Finalmente é o jeito, né? Olha só Olha só O problema Negócio, né? E galera Eu parei o vídeo aqui Por causa do meu irmão Que eu não vou botar ele aqui Por causa que ele tá show... Ele apanou na mamãe Que eu fiz uma palhaça lá na casa da amiga dela Mas ele é pedir desculpa Meu castigo agora, viu? Vamos pegar uma picareta E fazer uma casa nessa montanha Olha, a casa é boa, né? Vai fazer uma casa de pedra com pedregulho Olha só Eu sei onde é Ah É bem ali em cima, né? Que eu vou tentar lá pegar os carvões, ó Tem um esqueleto aparecendo aqui A gente vai lá matar ele Mas primeiro eu preciso fazer meu escudo pra matar Vamos lá Vamos lá Opa Peraí, lá a gente não vou E careta de pedra Nossa Pronto, agora a gente vai aqui Agora tem várias tochas, né? Agora vamos pegar Vamos lá pra cima Que a gente vai fazer nossa casa lá Tá, galera? É vídeo de sobrevivência pra gente fazer o vídeo Mas primeiro eu vou ter que Tem que tentar lá Lá matar um esqueleto Cadê ele? Ele tá aqui? Não, ele não tá aqui Finalmente, galera Nós encontramos várias pedras E nós vamos matar o zumbi Esqueleto só mata Só mata a gente pra caramba Aí, por exemplo Tá, galera? Só por causa que eu irei fazer vídeo de sobrevivência Esse aqui eu pedi é o seu banheiro Mas eu não preparei ainda Deixa eu ver Deixa eu matar esse Lula aqui Nossa Ele até tem um barulho dele, tá, galera? Um barulho de cerveja Vou parar Peraí Olha aí, galera Vou pegar uma cana de açúcar Pra fazer um papel Um livro, por acaso, né? Agora a gente vai Vamos preparar um papel Açúcar Bora ver se tá com pena Finalmente, né? Não vai dar pra fazer nada, né? Então a gente vai Vamos lá pra cima Mas primeiro eu vou ter que acabar lá pra cima, tá? Eu tô vendo um barulho de esqueleto aqui Bora ver, cadê ele? E zumbi também Bora ver Resolver essa parada Então, galera, eu vou É... Finalmente esse vídeo tá bom, né? Pra fazer mais vídeos Eu tô tentando escutar um barulho de esqueleto Um zumbi Mas eu não vou lá pra cima Porque senão é muito difícil de matar o esqueleto Né? A gente vai A gente tava fazendo a partida Depois eu vou postar E depois sai que eu vou Tá, gente? Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Que eu vou encerrando por aqui Mas logo, logo Tem mais Minecraft, viu? Tchau, galera